Eu tenho medo até de abrir esse negócio e explodir o disco pra fora Peraí que eu tô mandando a mensagem Peraí, peraí, tô gravando, rapaz Ah, patroa, deixa eu responder ela rapidinho aqui Staring into the sun If I jump, I will fall, guaranteed 20 seconds later I did If I jump, I will fall, guaranteed 20 seconds later I did And I'm going down And I'm going down Bom dia, meus queridos Como é que vocês estão? Que saudade de gravar pra vocês, Stranger Deep Eu tava aqui cuidando da minha hortinha aqui, ó Top minha hortinha Eu dei uma farmada durante algum tempo Mas eu fiquei sem gravar Stranger Deep Porque teve algumas obras aqui em casa, alguns problemas E eu tava meio estressado, então eu resolvi não gravar Pra não cagar toda a gameplay, beleza? O que eu fiz essa semana, galera? Nada A única coisa que eu fiz Foi farmar Semana não, duas semanas que eu não gravo, quase três semanas já Farmar aquela ilha ali Pra gente conseguir recurso Que vocês estão vendo aqui, ó São esses troncos aqui Pra poder fazer o nosso barco, né? Fazer não, aumentar o nosso barco, né? Já tem alguns sticks também que a gente cortou aquelas mini árvores lá Que já dá um monte de stick pronto E eu separei um monte de caixa também Só não sei onde eu enfiei, mano Acho que tá aqui, ó Eu separei um monte de caixa vazia que eu tinha aqui Consegui dez Eu acho que é o suficiente pra gente poder trabalhar Naquela outra ilha Aqui nessa embarcação já pronta A gente consegue colocar quantas caixas aqui, ó Três, seis, nove, dezoito Eu vou ter que arranjar mais oito caixas livres aqui E a gente vai aumentar esse barco Pra conseguir colocar mais caixas ainda, né? Então a gente vai tentar aumentar Nesse capítulo o nosso barco Pra ver se ele consegue carregar Muito mais recurso do que ele já consegue carregar Beleza? Dezoito vezes três dá quanto, galera? Eu não sei Deixa eu fazer uma calculadora que eu não sei fazer de cabeça Peraí Não repara no meu bigode, tá? Tô deixando crescer Não sei porquê Eu fico com vontade de tá crescendo Como é que apaga aqui? Dezoito vezes três São cinquenta e quatro slots que eu tenho disponíveis aqui Nosso barco E se eu aumentar Pelo menos, deixa eu ver Um, dois, três na frente E três de cada lado Seriam mais Nove Dezoito Vinte e sete caixas Nossa, a gente quase triplicaria A quantidade de caixas Que a gente poderia carregar Sem aumentar tanto o barco, né? Beleza, vamos fazer a nossa Reforma aqui Ai, já tem corda aqui Eu nem lembro o que tem, na verdade Dentro dos baús, não Faz tanto tempo que eu não jogo Ó, eu tenho já Plank aqui Tenho boias O que eu posso fazer aqui em volta Pra ficar bonitinho Fazer tudo com boia, tá ligado? Essas boias aqui, ó Só que eu acho que não vou ter suficiente Pra dar a volta no barco Vamos ver aqui, ó Pegar todas as boias Ih Ah, tô com um negócio de água Peraí, deixa eu guardar essas Esses jarros de água aqui Vou colocar a folha de novo aqui, mano Repor aqui Depois eu reponho, mano Peguei tanto coqueiro agora Tá meio que tranquilo Beleza Ah, eu aproveito Eu já peguei o martelo também Deixando a mão Pra gente poder construir lá Nossa, quanto martelo a gente tem, véi Cara, que saudade Eu tava de jogar Estranilí pra vocês, mano De jogar também o jogo, né? Porque, mano Quem não sabe esse jogo aqui É um jogo de sobrevivência Que eu faço já Uns 50 anos Aqui no canal Nunca terminei Eu sempre começo Nunca termino na série, né? Já tamo na sexta temporada E nunca fiz V... V... Pelo menos uma tentativa De finalizar o jogo Apesar que até agora Não tem o final do jogo O que temos agora Na versão experimental Pra quem não sabe É... O final Entre aspas do game Você pode simplesmente Abandonar tudo E... E sair do jogo Mas como eu tentei evitar Ao máximo Ver como é que funciona Como é que faz Eu vou esperar primeiro sair Na versão Estável Do jogo Pra eu poder Fazer pra vocês também Tá? Pra gente ver Esse final juntos Deixa eu ver Já tô com espaço, mano Deixa eu pegar a corda aqui Beleza Tá cheio aqui Tem mais duas ali Tranquilo Vamos ver Se eu consigo aumentar Pelo menos a fundação Desse barco aqui, mano Ó Beleza Um pouquinho de cada lado Tranquilo Eu acho Que eu vou ter que Procurar mais Boy Esse pá, mano E... Eu não lembro De ter trazido mais Acho que só tem Essas daqui mesmo É... Acabou Tá vendo? Acabou não Acabou a corda Uh... Fica essas duas Cortes que sobraram aqui Ai, ai Filha da mãe Que susto Meu Tá pensando Tá sendo atacado Por um bicho gigante Olha Faltou uma boia Galera Faltou Certinho Uma, mano Aí na frente A gente faz Stick mesmo Sei lá De tambor Deixa eu pegar aqui Uma... Machadinha Deixar essa corda aqui Essas boias Eu vou deixar aqui Pera aí Ei, rapá Ó Já tá bugando Já Eu vou entrar aqui Embaixo da água Porque eu sei que tem Alguns barcos Que tem As boias Que eu não farmei Por preguiça Esse jogo dá muita preguiça Galera É muita coisa pra fazer Deixa eu ver se eu consigo Pegar Ah, aquele negócio de respirar Respirar não De ficar mais tempo Embaixo da água A julga Deixa eu ver se eu já tenho Alguma pronta aqui Pra falar nisso Eu tenho protetor solar? Tenho Será que dá pra tomar mais um Pra garantir? Não Deixa eu guardar essa aqui De novo Na Gavetinha Eu preciso então De uma julga Ah, tem aqui Opa Pera aí Repelente do barão Vamos comer uma sardinha Pra ficar tranquilo Vou ter que fazer aqui Tem coco vazio? Acho que eu não tenho Então eu pego um coco É uma corda E só, né? Pra fazer Ó, já tenho aqui Mano, galera Olha isso Cada vez que eu corto Mais coqueiro Eu enche mais, mano Eu tenho medo até de abrir Esse negócio Explodir isso Pra fora Peraí que tu manda mensagem Peraí Peraí, tô gravando Rapaz Ah, patrola Deixa eu responder ela Rapidinho aqui Pronto Já falei que eu tô gravando Pra ela Ela tá na casa da minha sogra Hoje Por causa da reforma Aí acabamos que Ela dormiu lá Eu aqui E eu resolvi gravar Hoje Domingo Domingão, hein? Dia 20 E obrigado a todos os patrocinadores Novos aí do canal Todos os membros Novos Opa, caramba É aqui que tem corto Do canal Que me ajudaram muito, mano Vocês fizeram aí Se inscreveram, né? Como membros do canal E todo mundo que mandou doação Ix 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 Que isso? Não sei nem falar mais Todo mundo que me ajudou aí No dia que eu fiz a live Especial de aniversário Esse daqui vai virar um baita Num vídeo, galera Vocês vão ver Vai ficar top, mano Foi muito engraçado, velho Beleza Estou pronto Estou com a machadinha na mão Ah, vou deixar essa daqui Depois eu pego Vamos dar um rolê aqui Nos barcos Porque eu não lembro De ter pego boia neles, mano Deixa eu tomar um Reperente do barão E essa paradinha aqui Beleza Olha o peixinho aí, mano Tô com tanta Lata de sardinha Que eu não tô nem pegando Mais peixe, mano Não preciso mais Pescar Eu preciso de uma boia só Uma boia é suficiente, galera Aqui não tem, mano Esse peixe dá medo, velho Eita Que alto Aqui tá Deixa eu abaixar o volume Esse peixe Tem cara de bravo, né De mal Sei lá Será que tem alguma coisa Aqui dentro Não, só tranqueira Coisa que eu não quero Bom, aqui não vai ter Vamos dar uma volta aqui no No Sei lá Esses negócios Esses prédios aqui Pra ver se a gente Ah, ali, né Ó Ó, aqui tem uma pedra Que eu não farmei, hein Tem umas pedras Meio que ambufladas Quer dizer que eu tenho Bastante pedra Ainda nem tô usando muito Esses barcos aqui Eu não lembro de ter farmado, hein Ou eu farmei Ixi, agora eu não lembro Aqui em cima Será que tinha? Tinha boia? Boia Essa parada aqui Eu não lembro, hein Na verdade Eu não lembro de nada, mano Eu já esqueci tudo Que eu já fiz aqui Nessa ilha Mas essa foi a melhor ilha Que eu já joguei, mano De todas Aquela ilha grandona lá Eu acho que eu vou fazer Ela em live Mas vamos ver ainda Como é que a gente vai fazer, mano Talvez eu faça um dia Por semana Uma vez por semana Live stream no meu canal Aí às vezes a gente joga Rust Às vezes a gente joga Um outro jogo Aqui é só latão, velho Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Em outra embarcação Que eu não fui ainda Porque eu lembro que tem Muita embarcação Que eu não Que eu não explorei Não, explorei Mas eu não cortei As boias ainda Agora tem esse negócio De Estamina Só atrapalha Essa porcaria Será que vai ter Boy aqui, galera? Eu acho que não Ó, tem outro barco aqui Aê, boa! Mano, tem boy Pra caraca, velho Aqui Tranquilo GG Consegui, mas tem que ir rápido Pneu eu não vou querer, não? Deixa ele preso aí mesmo Bom que boy dá pra carregar No inventário, tá ligado? Então, você vai pegando Tudo aqui Ah, e pra quem perdeu O último capítulo Foi o último O capítulo, acho que foi Eu encontrei o Wilson, mano A bolinha lá Pra quem assistiu O filme Náufrago Foi muito top, mano Tá lá no meu Depois eu mostro Tá lá na minha Caixinha de De ferramentas Não tá nem dentro Tá em cima, assim Pra como se fosse um troféuzinho Muito da hora, mano A referência que esse jogo tem Tem um porco Ih, rapaz Já cansou, já Tá fraco esse cara Aqui, hein, mano Vamos andando Devagarzinho Aqui, ó Como rapei tudo Agora tá tranquilo Pra gente andar Não tem mais Aquele monte de matagal Aqui Vegetação que atrapalha A gente chegar Onde a gente tá pisando Ó o porquinho Ó o Steve Olha o Steve Bom dia Ó Cortando giro já CGzinha, mano Pior que a ideia Deve ter pegado O som do Do porco Numa motinha Que é muito igual O que eu tinha que fazer Mesmo? Esqueci Ah, fazer mais Fundação ali, né Vamos ver se dá pra fazer Tudo já de uma vez Caraca Preciso de corda agora, né Deixa eu pegar mais corda Aqui Pegar mais umas três Três ou quatro Pra pegar um monte De uma vez Pra gente já pegar E Vamos ter que voltar Aqui de novo Beleza Temos aqui já Fundação em volta Falta só da frente, né Não, faltam quatro Fundações Uma Deixa eu ver Quantas Quantas bolas eu tenho Ixi, eu tenho nove Vou fazer de latão Na frente Melhor Essas daqui Vai dar só pra fazer Uma vai sobrar ainda Vai faltar Beleza Colocar mais aqui Esses planks aqui Eu vou levar Pra fazer a parte Onde a gente pisa Deixar certinho Um latão A gente usa dois, né Deixa eu ver Pra fazer a fundação Do Do barco A gente Não, aqui De latão A gente usa Ah, é três Ih, rapaz Pera aí Ah Mais fácil fazer aqui Assim, ó Deixa eu fazer aqui A gente faz assim E leva pra lá Aí Um Ah, a gente ia pisar mais, né Verdade Então são cinco pisos Na frente De um latão Beleza A boia não é da conta mesmo Vou fazer um monte Aqui já Cara, esse barco aqui Vai ficar Ah, não Eu fiz errado Pera aí Deixa aí Vem cá Vem cá Vem cá Vai ficar aí Pra sempre também Caceta Sem fazer uma porcaria Sempre, né Incrível Nunca fica tranquilo As nossas Construções Sem faça algo errado Ai Ai, caranguei Sai daqui Que caceta Por que que não quer grudar aqui, mano Aí Grudou Pra fazer a fundação Se não me engano São dois planks, né Cada um Então A fundação não O piso Sei lá qual é o nome Onde a gente pisa São Duas Então aqui são Cinco Seis Sete Sete Oito Oito Dez Onze São vinte e duas Placas de madeira A gente vai precisar Deixa eu já aproveitar E fazer essas duas aqui Como é que faz Aqui, ó Isso mesmo São duas Então a gente vai colocar Essas quatro aqui Vamos fabricar então Mais Nove Dezoito Dezoito Tábuas de madeira Pra gente poder fazer O resto do piso do barco Vambora Ó Oito Doze Dezesseis 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 Vixe Fiz uma a mais Caceta, mano Ih, já vai ficar de noite Já Caramba Já vai escurecer Eu fiquei duas horas Só regando as plantinhas Beleza Curamos aqui Agora vamos começar a completar Nosso super barco Ah, eu vou ter que fazer Mais plank Pra poder fazer Prateleira também, né Caramba Ainda bem que eu cortei Tudo aquilo de árvore, velho Eu pensei que Eu cortei na verdade As árvores Com o intuito De fazer Aumentar o barco Mas eu Ainda bem que eu não Transformei em stick Porque Eu nem usei Praticamente Eu ia acabar Ficando sem plank Sem essas tábuas aqui Beleza, ó Aumentamos a nossa capacidade De De colocar prateleira Vamos Tochar de prateleira Agora esse negócio, mano Fazer mais plank Aqui E assim que amanhecer A gente já vai tá pronto Porque ele tá falando escuro Vocês não vão enxergar nada Também, então A gente já corta aqui mesmo Pula tudo, produção Bom dia Vamos tomar aqui logo Nosso Contentor solar Porque ele toma Ele não passa Literalmente Vocês viram, né Eu tô com sede Será que dá pra tomar esse negócio? Eu não sei Pra que sai esse negócio ainda, mano Beleza Essa fruta tá tudo estragada Vamos tomar um Toma não Comer uma latinha aqui De sardinha Tá tranquilo Galera Fiz bastante aqui plank Durante a noite Fui dormir E a gente vai terminar aqui Peraí O que eu tenho que fazer mesmo? Tomar água Falando nisso Eu tenho que Repor as folhas aqui Deixa eu repor rapidinho aqui Senão a nossa fonte de água Vai secar E a gente vai ficar Desidratado, mano E se morrer desidratado Não tem o que fazer A gente tem que começar Começar o save de novo Na verdade não muda nada, né Só voltar o save já Besto Vambora Vamos colocar dois aqui Pra economizar Ixi Vou ter que cortar mais Folha de coqueiro depois Dá mó preguiça Dá mó trabalho Ficar cortando Tá mó chato Aí acabou, tá vendo? Tá cheio de folha de coqueiro ali Depois eu corto mais Beleza, meus queridos Deixa eu pegar as tábuas de madeira aqui Vamos terminar A parte de pisar ali Tudo certinho Do mesmo material Que a galera tem tique Tem toque Sei lá o nome O pessoal fica reclamando Nos comentários Faz tudo material só, hein, galera Se não Galera, não tem bato Se não Vou ter ataque de pânico Aqui no 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 computador Deixa eu guardar um arco Aqui não preciso de dois Beleza Cadê o arco? Tá ali Gigantescamente gigante Eita, da hora, hein Ah, não é pra fazer Coisa não, mano Pera aí É pra fazer prateleira O chão aí já fez já, né Beleza, então Vamos fazer Vamos fazer o seguinte Vamos por aqui Tem uma coisa pra pôr no chão Lá embaixo Porque senão eu vou desperdiçar Ai Pera aí Eu vou desperdiçar Plank, mano Plank é Tábua de madeira Beleza Tranquilo Até agora deu Ué Bugou Ah não Ah não, tá aqui Aham E acabou Só tem duas Eu preciso de mais Quatro São três São quatro Planks Deixa eu ver se eu tenho ainda mais Esse machado aqui Mais tronco por aqui, velho Senão eu vou ter que cortar mais coqueiro lá do outro lado E eu acho que eu não tinha mais tronco Eu trouxe tudo Já peguei tudo já Aqui, ó Uh, peraí que tem tronco aqui ainda Eu não peguei tudo não Uh, GG Que sorte Sorte que eu sou preguiçoso Que aí eu não precisei Precisei ir lá cortar de novo, mano Beleza Eita Já deu 55 dias, hein Só fazer as últimas prateleiras aqui Beleza Tá tranquilo Nosso transatlântico tá top Problema é que a gente não tem caixa por aqui suficiente Ou seja, a gente vai ter que explorar outras ilhas Pra gente conseguir mais caixas E poder farmar aquela ilha grandona lá Não sei se eu vou fazer lá, eu já tô falando pra vocês Ainda não sei Beleza Vamos deixar esses... Sei lá o nome desse negócio pra cá Nossa plantação tá tranquila Vamos fazer o seguinte, então Nessa viagem a gente vai andar por aí E vai atrás de caixa Além dessas daqui que a gente já tem Ou vocês preferem que a gente faça Uma viagem sem caixa A gente vai viajando de ilha em ilha Eita, pega Eu virei do contrário, mano E a gente coloca... Usa, na verdade, sim A gente explora as ilhas Vai pegando as caixas E vai encaixando aqui Encoxando Vai encaixando aqui Todas as caixas Até a gente completar o barco Pra poder ir fazer a live Naquela ilha principal Que é a grandona, beleza? Me digam nos comentários O que vocês acham que eu devo fazer, beleza? Aumentamos nosso barco Que era o objetivo de hoje Conseguimos Tudo que a gente precisava fazer E, galera Depende de vocês agora Pra continuar essa série, mano Muito like Muito comentário nos comentários E vocês falam pra mim O que vocês preferem que eu faça Se eu já pego essas caixas Que eu tenho disponível E vou lá naquela ilha Pra vocês Ou vocês preferem que eu vá Explorando ilha em ilha Até a gente completar Todas as caixinhas aqui Nessas prateleiras São três pra cada prateleira, tá? Depois vocês contem Que eu não sei quantas tem aqui agora Olha isso Meu Deus do céu E a gente vai poder Explorar um mundo afora aí E se preparar pros últimos boss Pros últimos dois, né? Porque tem só mais dois Beleza? Eu tô enrolando mesmo Porque eu tô esperando sair A versão atualizada do jogo Pra poder finalizar o jogo Com vocês E depois a gente começa Uma nova série Uma nova temporada Com uma coisa bem da hora Bem diferente Que eu vou fazer também Pra vocês Já tô preparando Beleza? Então Vou ficar por aqui Um grande abraço pra vocês E fiquem Bem Fui 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 Tchau, tchau.